Vamos falar sobre um assunto muito importante. Iniciamos o mês de outubro, mês de combate ao câncer de mama. O diagnóstico precoce pode salvar várias vidas. Por ser mulher, professora, coordenadora de um curso que tem em sua maioria mulheres. Realizei várias palestras com especialistas para nos conscientizar. E hoje, como candidata vereadora, com o número 11700 e Gustavo XV, peço seu voto. Juntos, desenvolveremos projetos para a saúde da mulher e valorização delas contra o câncer de mama. Muito obrigada.